Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Terra Onda 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 Da Onda, onda, foi somente onda Onda, foi somente onda Onda, 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 ela Não, 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 não É possível, você está assim Você que sempre foi, não me diga que não foi Não vai querer se zangar Onda, 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 foi somente onda Onda, foi somente onda Onda, onda, onda Onda, onda, ela Não, 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 não É possível, você está assim Você que sempre foi, não me diga que não foi Não, não vai querer se zangar Onda, onda, foi somente onda Onda, foi somente onda Onda, foi somente onda Onda, 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 onda Onda, onda, dela Onda, onda, ela Não, 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 não Não é possível, você está assim Eu que sempre foi Você que sempre foi, não me diga que não foi Não, 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 não-não, não, não era O que será? Non, não, não, não Foi somente onda Onda, Onda, Segurite Onda Onda, Segurite Onda Onda, Onda, Onda Onda, Onda Volta 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 Vela Volta 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 Volta